Rapaz, tanto lugar pra você ir, tu quer ir pra onde? Tu quer me beijar, é? Hein, safado? Hein? Rapaz, que trabalho da porra esse aí que você tá mesmo? Hein? Peiro? Hein, rapaz? Ai, eu quero ser pra... Rapaz! Tu... Ei, rapaz! Tu que é safado, né? Vai caçar uma sombra! Tu quer deitar aí em cima do safado, é? Hum, homem! Tu é ser vergonha, rapaz! Hein? Tu é safado, eu é? Hein, louco? Vai deitar no lugar, rapaz! Vá, rapaz! Sai daí, rapaz! Tu é teimoso, rapaz! Tu é teimoso! Rapaz! Tu quer tomar luta de braço mais, eu é? Bota o braço aqui! Vamos ver quem ganha, bora, bora! Bota aqui, vai! Bora! Bora! Vamos ver quem ganha, bora! 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 Bota força! Mordei não! Não! Aqui você ganha! Mordei não! Bota força, ó! Mão com mão! Bora! Bora! Levanta! Não! Dos dedos você ganha! Aqui mão com mão! Dá o beca! Não! 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 Rapaz! Tu tem regonha, louco! Que você é regonha! Tu quer me beijar, bora? Vai caçar uma sombra, rapaz! Vai! Aí, galera! Vamos brincar com o lupa aqui? Agora aqui é esperto, viu? Rapaz! Tu não ganha dinheiro, rapaz! Tu não ganha dinheiro, rapaz! Tu não ganha dinheiro, não! Tu não ganha dinheiro, não! Tu não ganha dinheiro, não! Hum! Só que o rapaz acabava de estar e a gente falou, né? Rapaz! Vem! Fala! Tu vai falar mesmo! Vem! Ai! Vem! Rapaz! Tu já caçou o lugar, vá! Vamos, galera! Quem que é esse cachorro? Quem que é esse cachorro bonito aí? Comente! Não tem dinheiro muito de comprar, não! Quase morre, bichinho! Foi? Hein? Quase morre, não foi? Não! Vai deixar outro! Vai pegar o gato, vai! Não! Eu não vou fazer igual o cachorro do filme, não! Tu quer ir pra onde? Tu quer subir pra onde? Não! Valô, galera! Qual é essa agora, Foguinho? Agora você que ganhou! Se inscreve e dá um like aí, ó! Esse cachorro só falta falar agora! Ele é apaixonado por um Foguinho aí, ó! O câmbio ali, ó! Ele só falta, ó! Só falta falar! Vamos lá, galera! Se inscreve e dá um like aí, ó! Que viste você dá... Que nota você dá, Lupe aí! Lupe! Aí, rapaz! Tá gravando! Vem, Lupe! Lupe, vem! Toma! Toma! Toma, rapaz! Vem! Agora você ganhou! Agora você ganhou, foi! Vem, Lupe! Vem! Toma! 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 Você não fuma pra querer isso aqui! Quer não correr? Tanto que a gente tá dentro de fogo! Pera! 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 Pera!